Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, assistência aqui presente. Queria aqui também estar mandando uma lua aqui, um abraço especial para esse nobre colega, Tiago Ladeira e Ladeia, no pleito de 2017 até 2020. Você vai estar aí sendo vereador, representando o povo ali de Wagner. É como eu vou endossar aqui as palavras do vereador Zé Filho. Tenho certeza que o povo de Wagner vai estar muito bem representado. Um abraço, Tiago, seja bem-vindo. Mas eu queria aqui, colegas vereadores, chamar a atenção, também os blogueiros. A questão está... tem um mutirão que vai acontecer no Barbosa. Assim, o blogue deixa comigo, Macajuba, fez a divulgação. E eu também estive, tenho cuidado de estar presente ali na Secretaria de Saúde, onde fui informado de que é do dia 9 até dia 11, e que as pessoas que estão precisando aí de fazer cirurgias, as mais comuns, como por exemplo, versícula e hernia. E essas pessoas se dirigem até amanhã o prazo, na verdade, até a Secretaria de Saúde, para que possa estar agendando. E é de superimportância isso. É uma pena que... Aí eu vou também endossar aqui, com relação à fala do Zé Filho, com relação à falta da raiva, da transmissão, porque realmente é lamentável as pessoas de Macajuba não estarem acompanhando aqui os desfechos das sessões. Não vou aqui estar culpando ninguém, eu não quero entrar nesse mérito. Mas, enfim, eu acho que quem tem a perder é a sociedade. Quem tem a perder é o povo. Assim, e eu queria também falar e também criticar aqui a questão dessa... dessa mutirão que vai ter o garfoso. Esse mutirão que tem sua importância, como eu já disse aqui. Que a gente não ouve aqui divulgação. A gente não ouviu divulgação aqui na cidade. Que era para ter sido mais divulgado isso. Porque foi acesado em Salvador, que propôs isso aqui. Deu essas cirurgias aqui para a região. E colocou Macajuba como a prefeitura beneficiária. E assim, ela está pedindo mais divulgação por parte da Secretaria de Saúde. E vai aqui minha crítica. Porque tem muita gente aí que não sabe. Tem muita gente sofrendo aí com a hérnia umbilical. Outras foram sofrendo com uma vesícula que está ali prejudicando, está doendo. Infelizmente, faltou ali com parte do secretário, João Martônico, como também da Secretaria. Uma divulgação. Porque talvez lá vai ficar médico sem trabalhar. Talvez quando for três horas da tarde, os médicos já estão lá tomando, comendo lanchinho. Porque talvez não tenha mais ninguém para cortar. O bisturí vai estar lá esterilizado. E, enfim, pronto para trabalhar. Mas talvez não tenha ninguém justamente por falta de empenho das prefeituras. Talvez não seja só Macajuba. A gente vê aqui um corpo mole. E aqui, vereador Zé Filho, quando se refere aqui aos problemas do município hoje, a gente ouve muito aqui, todo mundo hoje, o grupo aqui, que a gente percebe aqui, que está meio que dividido, o grupo de situação, a gente percebe que todo mundo culpando aqui, realmente, o culpado, o responsável, é o prefeito Nelson. Como Zé Filho, isso eu também sou amigo de Nelson. Mas é cada comentário que se ouve aqui em relação a Nelson, ao prefeito Nelson hoje. A Nelson até o dia 2 prestava para o povo da situação. Hoje não presta mais a ele, o prefeito. Não vou aqui unanimizar. Não é todo mundo. Mas boa parte da população, eu mesmo, ouvi com meus olhos e vi pessoas falando. que Nelson até votou contra, votou na oposição, enfim, coisas assim, barbaridades. E assim, falando mal mesmo, e culpando disso, daquilo, que antes era meu prefeito. Hoje não é mais meu prefeito. A prefeita, o prefeito é a prefeita, que vai entrar ainda para resolver os problemas. É assim o jogo político na Cajuba. Foi assim também na época da ex-prefeita Diana, Zé Filho. Eu lembro muito bem que quando passou a eleição, era o diabo, era o satanás, sendo que até então era a melhor prefeita. E usaram, abusaram do prefeito Nelson, usurparam do poder, e agora Nelson não presta mais para grande parte da situação. A gente sabe até, dado o momento, meu conhecimento, é um sujeito direito, tanto como pessoa, como até mesmo agora, deu nada a comprovar, comprovar contra Nelson. Eu não posso, não sei a sua parte. Claro. Eu vou ser rápido. Eles podem perfeitamente questionar, e falar às vezes, de Nelson, como V. Exª está falando. Mas, na minha opinião, na minha opinião, vereador Zé Filho, a situação tem que agradecer é a família Brantão pela vitória que obteve aqui. Porque se não é a família Brantão, se não é Nelson, se não é Tom, se não é Pichu, eles tomavam a caceta aqui. A gente saía com a margem de volta com a Ione Nova Cruz, e Luciano seria o prefeito de Macajua. Muito bem, colega. Então, é isso. O que eu ia falar é isso, porque a gente tem que ter muito cuidado, eu já ouvi muito aqui, inclusive, o presidente, a questão da... A gente tem muito cuidado no que trata com as pessoas, para que amanhã, a gente não fale com o colega, o que é filho, ele falou, o espatizou aqui muito bem, que é amigo de Nelson, tem nada contra Nelson, a gente dá essa porrada no âmbito da administração, como eu falei agora, da questão da saúde, que é um absurdo. Isso aí é inadmissível. Vai ficar pessoas mesmo que são os coloqueiros, sem... É uma crítica de um velhão um pouquinho independente. Vai ficar pessoas no município mesmo sem fazer essa cirurgia, porque não houve divulgação. Eu até peço a vocês, para quem divulgue, talvez até hoje, para que ajudem a população. Desde quarta-feira, eu acho. Isso. Obrigado, senhor Daniel. O blogueiro aqui. Então, está aqui para isso, é para tentar resolver os problemas das pessoas. E assim, eu também quero falar também, Zé Filho, engançar suas palavras com relação ao banco do Brasil. Realmente, já passando a hora, o banco do Brasil, o colega Hugo foi feliz na fala dele também, é perigoso aqui, os vagabundos, eu quis falar, o vagabundo mesmo, o vagabundo roubar a gente. Ladrão. A gente ser, ser assaltado aí por marginais, entendeu? E quem rouba não é uma gente de bem. A gente não rouba, a gente é um de bem. O cara que disser que vai roubar para justificar alguma coisa, não justifica roubo. Se ele roubou, é porque o ladrão é uma gente de bem. não é isso? Então, quando você quer ir pelo caminho do bem, sempre tem, sempre tem as oportunidades. Quem de nós aqui não já passou dificuldade? Todo mundo. Então, é complicado essa questão do banco, já devia também ter sido resolvido. E, realmente, o prefeito, infelizmente, vai fazer o que mais? Agora, falar e falar, quantas vezes aqui o velho da Luzé Filho mesmo acabou essa questão do banco? Quantas vezes aqui nós vereadores aqui da oposição, até mesmo alguns da situação, já falamos sobre essa questão do banco? Mas não se resolveu. Infelizmente, faltou aí, faltou custo, talvez, faltou, faltou empenho maior, faltou força política, faltou vontade política, vontade mesmo dos meus problemas na população. Mas, enfim, eu quero aqui deixar aqui meu abraço e meu boa noite a todos e meu muito obrigado.